Acho que essa é talvez a principal contradição do projeto, que ele indica a cobrança de mensalidades como um fator de democratização do acesso, por um lado, e de benefício das pessoas mais pobres. Então, cobrar mensalidade está sendo indicado como um benefício justamente para quem vai ter mais dificuldade de pagar. Olá, no programa Analisa de hoje nós vamos discutir o ensino público superior, os seus desafios e as ameaças da educação pública de qualidade. Na última terça-feira, dia 17 de setembro, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que autoriza a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas do Estado. O projeto, que ainda vai ser discutido e analisado pelos deputados, será também um dos temas deste programa. E para analisar esses assuntos, nós estamos em nosso estúdio com o professor Lalo Watanabe, da Faculdade de Educação da Unicamp. O professor Lalo é um especialista de educação superior e autor de A Educação da Miséria, Particularidades Capitalista e Educação Superior no Brasil e as Reformas do Ensino Superior no Brasil, o público e o privado em questão. Eu sou o Silvio Anunciação e o programa Analisa tem direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Gustavo Lima, edição de Kleber Casablanca e áudio de Otávio Silva. Professor Lalo, nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Professor, eu gostaria de começar pelo projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Siqueira, do Partido Novo. O projeto acabou de ser protocolado na Assembleia Legislativa do Estado e a proposta autoriza a criação do programa SIGA, Sistema de Investimento Gradual Acadêmico, no Estado de São Paulo, com a finalidade, segundo o deputado, de introduzir mensalidades para estudantes e garantir que restrições financeiras não impeçam a conclusão do ensino superior. Eu queria saber, na opinião de especialista, como que o senhor avalia esse projeto? Bom, antes de mais nada, um projeto que é relevante, porque nos afeta de forma bastante séria. Não é a primeira vez que alguém apresenta um projeto dessa natureza, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Então, há uma história já por trás desse tipo de iniciativa, que é importante lembrar. E ela tem também diferentes grupos que foram apresentando essas propostas, então, digamos que tem uma certa adesão a essa ideia, que já vem de longa data. Acho que é importante também destacar que o deputado Leonardo Siqueira é deputado do Partido Novo, partido que tem essa pauta mesmo, desde a época das eleições, de introduzir cobranças. Na verdade, é uma postura, que eu diria, anti-universidade pública, anti-ensino superior público, e que agora se apresenta na forma de um projeto. Outras iniciativas do Partido Novo e desse deputado em especial, só para ter uma ideia de como ele se situa politicamente, é a militarização das escolas públicas, nesse projeto que também está na pauta do dia, da educação hoje. E a defesa das privatizações, de modo geral. Ele é um dos deputados que está à frente da frente parlamentar em defesa da privatização da Sabesp, por exemplo, que é outro tema importante. Acho que, de modo geral, um projeto que afeta bastante os pilares da universidade pública, não só a paulista, mas a universidade pública brasileira. E, em especial, na questão da autonomia, por conta dessa relação indissociável que existe entre autonomia e financiamento. Muitos fazem uma leitura rasteira de que a autonomia também implicaria a atribuição de as próprias instituições buscarem financiamento, mas eu entendo de outra maneira isso, e acho que, assim como muitas entidades e grupos da área de educação também, que a autonomia, quando você precisa buscar dinheiro, é aí que você não tem autonomia. Você depende de alguém que vai te passar o financiamento e, portanto, com outras demandas, pautas e critérios que vêm junto com isso. Está certo, professor. Outro ponto do projeto é em relação à própria constitucionalidade do projeto, tendo em vista que o inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal prevê a gratuidade do ensino público. Então, dessa forma, o senhor acha que essa iniciativa poderia ser considerada inconstitucional? Qual é a sua avaliação? Eu concordo. Acho que é, sim, inconstitucional a proposta. O artigo 216, ele é claro, é cristalino, que o ensino tem que ser gratuito nos estabelecimentos oficiais de ensino. Isso não há diferenciação entre educação básica, superior ou qualquer outra modalidade. Então, se a instituição é estatal, ela precisa ser gratuita. Tem duas exceções que a Constituição de 88 estabeleceu lá atrás, quando ela foi promulgada. Algumas instituições estatais, estaduais e municipais, já praticavam a cobrança antes de 88. E foi permitida a elas, pelo artigo 242, uma exceção. Uma parte delas manteve a condição anterior, que era de cobrar mensalidades. Temos várias delas aqui no Estado de São Paulo. E outras aderiram ao novo ordenamento constitucional. Portanto, com essa exceção, e aderiram, então, à gratuidade. Mas não há nenhuma outra forma de não cumprir o artigo 206, inciso IV. Acho que houve, recentemente, nas últimas duas décadas, uma problematização em relação ao que se entende por ensino. Então, o que está escrito é assim, o ensino será gratuito nos estabelecimentos oficiais. Mas o que é ensino? O entendimento que prevaleceu, não é o que eu entendo ser o mais correto, mas o entendimento que prevaleceu foi o de que ensino é graduação e pós-graduação, estrito senso. Esses é indiscutível que não pode cobrar. A extensão, ensino lato senso e outras modalidades possíveis de atividade de ensino, essa sim, depois de longo litígio no Supremo Tribunal Federal, foi definida em 2017 que pode haver cobrança. Então, isso livrou também, era uma prática já existente nas instituições, que foi regulamentada, mas também não houve nenhum tipo de abertura maior para extrapolar isso. Professor, o projeto do deputado do Partido Novo, ele não menciona a palavra privatização, mas o senhor elencou aí várias iniciativas desse deputado, a gente sabe do próprio partido. Considerando isso e as justificativas do projeto, o senhor acredita que iniciativas como essa, que entrou agora na Assembleia, caso venham a ser aprovadas no futuro, realmente o caminho para a privatização das universidades públicas, principalmente as universidades aqui do Estado de São Paulo, possa ser aberto aí esse caminho para essa privatização? De fato, essa palavra faz falta aí na análise da leitura do PL. Eu diria que sim, é uma proposta de cunho privatizante, mas lembrando também que nós já temos aí cerca de 75% das matrículas do ensino superior já são privadas no Brasil, e o Estado de São Paulo é um dos estados mais privatizados em termos de oferta e matrículas de ensino superior. Então, parece até pouco a gente falar que é uma ameaça privatizante, já o tamanho que tem o ensino privado no Brasil e no Estado de São Paulo. É mais um capítulo de tentativa de introduzir lógicas privadas dentro do funcionamento das instituições públicas, cobrança de mensalidade, argumenta-se que não é isso que tira o caráter público do ensino, mas é importante lembrar que o Brasil é um país que tem muitas desigualdades, não de modo geral, sociais, econômicas e culturais, e que não são diferentes no ensino superior. Então, com a nossa história de dificuldades de acesso, um ensino que geralmente tendeu a favorecer mais pessoas de melhor posição social e econômica, então, instituir um tipo de prática de cobrança aqui nessas instituições foi uma conquista histórica, a gratuidade, seria, de fato, um projeto de cunho privatizante, sem dúvida. Muito se compara, principalmente os defensores dessa cobrança de mensalidade, se faz muito uma comparação com países desenvolvidos em universidades públicas que adotam essas mensalidades. Então, o senhor acredita que, pela realidade do país, pelas desigualdades sociais, esse modelo não seria positivo aqui, o modelo atual de gratuidade seria o melhor modelo. Sem dúvida, gratuidade como um princípio que não só é constitucional, mas que acho que faz jus ao caráter público e aquilo que a gente espera que seja a educação superior. Sempre se esse tipo de proposta, não por causa dessa, mas por todo o histórico anterior, via de regra se refere a experiências internacionais. Nós, como um país que, de tradição colonial, e não estamos nesse rol de países desenvolvidos aqui, alistados pelo deputado, tendemos sempre a aceitar como um argumento favorável o fato de que há experiências internacionais sendo feitas. Então, a primeira questão seria essa, de entender um pouco as nossas especificidades, como país, como sistema de ensino, e tratar a questão da gratuidade não só do ponto de vista de outros fazem, então a gente também poderia fazer. Uma segunda questão é que não dá mesmo para comparar diretamente instituições de países diferentes, eu penso, só pelo critério de pagamento. Temos que ver quem é o público que frequenta, que condições esse público tem, qual é o padrão de financiamento dessas instituições. Por muitos anos, nós, nos debates, falávamos assim, que usava-se o exemplo dos Estados Unidos como um país em que todo mundo paga mensalidades ou taxas ou anuidades para estudar no ensino superior, inclusive nas instituições públicas, e pouco se falava tanto das consequências que isso tinha na vida das pessoas, já foram feitos até filmes, documentários sobre isso, por conta do endividamento, quer dizer, você muda a vida inteira da pessoa, uma grande parte do público estadunidense que frequenta o ensino superior, e lá a taxa de frequência deles é bem maior do que a nossa, vive depois uma vida toda de endividamento. Então, não prejudica só na entrada e durante o curso, mas também por todo o período seguinte. Outros países que também entraram, adotaram práticas de cobrança, como o Reino Unido, também hoje tem uma juventude pós-universitária cada vez mais endividada. Então, é um problema que tem efeito em cadeia, no sentido de produzir consequências para as pessoas. De modo geral, acho que são dois argumentos suficientes para pelo menos colocar um senão. Outros fazem, mas a gente não precisa fazer só por isso. Tem que pegar, trazer para a nossa realidade e entender aqui quais são os nossos desafios. Certamente, cobrar mensalidade hoje aqui nas estaduais paulistas não vai ser um projeto democratizante, não vai expandir as condições de acesso e permanência das pessoas que mais precisam. Acho que os dados da nossa Unicamp aqui já são suficientes para pensar essa questão. Além dessa comparação com países desenvolvidos, que tem uma outra história, diferente da nossa história, o projeto também tem como uma das justificativas, e eu vou abrir aspas aqui, que a aplicação dessa cobrança seria essencial para garantir maior eficiência. O senhor concorda com isso? Quer dizer, as três universidades públicas do Estado, USP, Unicamp e Unesp, elas não estão sendo eficientes? Como o senhor analisa esse argumento da eficiência? Bom, no projeto isso não é detalhado. Então, de fato, o termo eficiência, ele aparece mais como um slogan, a meu ver, do que como algo que realmente é uma intenção do projeto. Um comentário que conversa com a resposta anterior, que, assim, nessas instituições mais renomadas internacionalmente, que têm práticas de cobrança, normalmente se dá muito peso ao fato de haver cobrança de mensalidades, e pouco se fala sobre o peso que elas têm no total dos orçamentos dessas instituições, que é pequeno, é pequeno. Via de regra, a fatia das mensalidades no orçamento geral das instituições é muito pequena. Então, resolveria problemas de financiamento, de infraestrutura, de investimento? Nossa, há muitas dúvidas sobre isso. Eu não acredito nesse caminho como uma alternativa. Eu acho que há outras, há vários gargalos no padrão de financiamento das instituições públicas brasileiras, em especial as três estaduais paulistas, que precisariam ser enfrentados antes de a gente tirar essa conclusão definitiva de que cobrar mensalidade aumenta a eficiência. E isso eu estou falando sem ter visto os argumentos do deputado aqui em relação a que eficiência é essa. Porque não tem no projeto também, não é, pastor? Exato, exato. Nem nas justificativas, era uma coisa meio genérica. Então, a gente pode até imaginar o que ele está pensando em relação a isso. Essa discussão sobre a eficiência das instituições públicas, ela vem de longa data e, via de regra, ela recai sobre o pagamento do funcionalismo, dos servidores. Porque tem aquele estigma do servidor encostado, que não trabalha, que não tem estabilidade, então ele não se preocupa com a produtividade. Enfim, é muito mais estigma do que realidade. É, e um pouco nessa linha, a gente tem um dado aqui, que eu gostaria até de citar, que é em relação ao impacto do sistema de inovação da Unicamp, que são dados fornecidos pela agência de inovação aqui da universidade, e que demonstram aí que esse sistema de inovação, ele contribui para a criação das chamadas empresas filhas, que são empresas nascidas a partir do ambiente da universidade. Então, os números, eles mostram que essas empresas foram responsáveis em 2023 por mais de 47 mil postos de trabalho diretos e por um faturamento conjunto de R$ 25,9 bilhões. Esse valor, ele seria correspondente a cerca de sete vezes o orçamento de toda a Unicamp em 2023. Então, acho que isso mostra um pouco a eficiência da universidade, não é, professor? É, há vários outros elementos. Essa temática é muito reivindicada pela Unicamp, pelas três paulistas, de modo geral, como uma forma de mostrar que a qualidade do trabalho está sendo feito aqui. Acho importante também, a despeito de não esquecer, que tem outras várias dimensões que trazem muito retorno para a sociedade paulista e que não vão aparecer na forma de retornos econômicos imediatos. Esses talvez sejam os mais ameaçados, porque o sistema de inovação e as empresas filhas da Unicamp, de certo modo, já são consolidados, eles não estão sob ameaça, quando se discute cobrança de mensalidade. Agora, as áreas de pesquisa de base, formação de professores, formação em geral de profissionais que vão atuar em segmentos que não são tão valorizados, eles não têm um retorno tão visível imediatamente, mas têm um impacto social fundamental, que não dá para ser medido só em retorno econômico, em números, ou até mesmo em postos de trabalho, já que hoje grande parte dessas atividades é feita de modo informal. Então, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que as instituições públicas paulistas são eficazes no sentido de que têm trabalhos bastante relevantes sendo feitos aqui, pesquisa, ensino, extensão, e não é o do nosso feitio aqui hierarquizar se tem uma parte que vale mais que a outra, é mais eficiente ou não, mas sim pensar no projeto como um todo da instituição, porque uma parte, de fato, não tem mesmo como finalidade gerar retornos imediatos, econômicos. Senão, a gente, de fato, fecharia o... teria que fechar uma parte das atividades. Alguns anos atrás, foi... houve um fechamento de um curso de licenciatura aqui na Unicamp. Na época, se gerou muito essa conversa de que o curso não estava dando retorno, havia um número pequeno de formandos, e, de fato, é muito triste saber que tinha um curso inteiro funcionando e não havia nem demanda suficiente para mantê-lo aberto, e tampouco as pessoas chegavam ao fim do curso naquele percurso inicial, de acordo com o percurso inicial. Então, acho que esse tipo de problema pode ser resolvido de outras formas. A medida mais extrema e sem incoerência, você fala, fecha aqui e não faz mais sentido. Uma parte desses grupos aqui pensam assim. Faz a conta, se a conta é positiva, está bom, se não for, então vamos ver onde é que vai, onde tem que fechar, onde tem que cortar. É uma medida que só faz sentido dentro desses projetos que eles defendem, de redução do caráter público das atividades e de submissão, redefinição do que é público a uma lógica mais privada, mais empresarial e de eficiência econômica imediata. Professor, uma outra questão que o senhor já abordou, mas que eu queria dar um pouco de relevo, é o impacto de iniciativas como essa para os estudantes. Então, o projeto, ele fala de um apoio financeiro para os estudantes pobres na forma de um empréstimo. Mas aí eu pergunto para o senhor, isso não seria uma contradição? Porque hoje esses estudantes, eles têm oportunidade de estudar em universidades públicas de forma gratuita, universidades que oferecem programas de cotas, provão paulista, vestibular indígena, iniciativas de permanência estudantil. Então, não seria mais uma contradição? Eu fiquei um pouco sem entender isso. Concordo, Silvio. Acho que essa é talvez a principal contradição do projeto, que ele indica a cobrança de mensalidades como um fator de democratização do acesso, por um lado, e de benefício das pessoas mais pobres. Então, cobrar mensalidade está sendo indicado como um benefício justamente para quem tem mais dificuldade, vai ter mais dificuldade de pagar. E aí o fato de ser depois do curso não muda muito, porque a pessoa tem um histórico anterior, pode ser que já esteja endividado a essa altura da vida, fazer o curso superior também tem custos, transporte, moradia, morar aqui em Barão Geraldo não é barato, a gente tem todo o impacto. Imagina introduzir, falando de Barão Geraldo por ser Unicamp, mas a mesma coisa para a USP e para os campos da Unesp. Então, introduzir cobrança de mensalidade é uma incoerência nesse sentido. Acho que é um choque de lógicas em que se aponta um problema e uma solução que não é coerente com o problema apontado. E aí sim, nesse caso, eles poderiam recorrer às experiências internacionais, que são todas de endividamento sistemático, permanente desse público, na sua grande maioria, Estados Unidos, Reino Unido. E, para não precisar ir muito longe, poderíamos olhar o exemplo do FIES, esse programa de financiamento do governo federal no Brasil, gerou uma massa de pessoas endividadas, e aí a negociação que houve recentemente era apontando no sentido de uma anistia das dívidas. Mas resolve o problema? Resolve o problema das pessoas, mas não da política que gerou o endividamento. Então, parecia ser eficiente e não foi, nesse quesito estrito do financiamento. Acho que, se for para recorrer às experiências já acontecidas, tem que ser no seu conjunto, e não captar só um elemento, comparar com o nosso padrão de financiamento e dizer que o racional é cobrar mensalidade, que é mais ou menos isso que o projeto alega. Como assim não vamos fazer isso, já que todos estão fazendo? Sim, sim. Um outro tema, um outro assunto que se relaciona com toda essa questão que estamos discutindo do ensino público superior, principalmente no Estado de São Paulo, é a questão da autonomia universitária, que agora, em 2024, completou 35 anos. Então, por exemplo, a gente tem aí, as três universidades fazem uma defesa muito relevante dessa autonomia universitária, que é uma autonomia para as universidades definirem, principalmente, o seu orçamento. E aí eu queria saber qual é a sua avaliação dessa autonomia universitária, esse modelo, ele é o melhor modelo, porque a gente sabe aí que, como o senhor mesmo disse, volta e meia aparecem projetos também tentando restringir a autonomia universitária, tentando acabar com a autonomia. Sim. Bom, sou defensor incondicional da autonomia, do princípio da autonomia. Não diria que o nosso modelo é o ideal, mas, comparando com o padrão de financiamento das instituições públicas no Brasil, federais e as demais redes estaduais e municipais, certamente, São Paulo conta com um padrão de financiamento relevante e poderíamos melhorá-lo, mas não reduzi-lo, não piorar o que já existe. Tem uma coisa que acho que pouca gente conhece, que é o fato de que as universidades estatais, que a gente diz públicas no Brasil, não nasceram gratuitas. A gratuidade é uma conquista. Então, a partir dos anos... E a primeira experiência, em termos constitucionais, aconteceu aqui em São Paulo, em 1947, quando a Constituição paulista introduziu a gratuidade nas nossas instituições superiores, que eram poucas na época, poucas em quantidade, de volume de matrículas e vagas. Então, é uma conquista, e, felizmente, de lá para cá, vem sendo mantida, com aquelas exceções que eu mencionei aqui no início, e hoje faz parte do nosso Ordenamento Constitucional Federal, de 88. Então, essa é uma questão que volta e meia, porque há um estigma da universidade como lugar de privilégios, só atende às elites, que acho que revela um pouco também de desconhecimento sobre o que mudou de um tempo para cá. Os dados que o deputado usa na justificativa do projeto são de 2017. Talvez, se ele tivesse atualizado um pouquinho mais, já haveria diferenças de qual é o público atual das universidades, com política de cotas, com tudo o que foi mudando ao longo dos últimos anos, que poderia dar um retrato mais realista da instituição para discutir essas questões de privilégio, quem está sendo atendido, se é elite, se é filhos de... Ele fala 20% dos mais ricos, e por aí vai. Mas, enfim, voltando à autonomia, eu acho que tem alguns gargalos que estão sendo debatidos exatamente nesse momento em que, por conta da reforma tributária, o nosso modelo de financiamento vai ser rediscutido. Sim. Então, nisso pode haver perdas, e é um perigo, eu tenho acompanhado as discussões que estão sendo feitas, as universidades vão ter que se mobilizar bastante para evitar que isso aconteça, num contexto de governo paulista bastante conservador, bastante interessado em pegar uma fatia desses recursos, e acabar com esse fundamento central da autonomia, que é a garantia de financiamento. O que se... Autonomia, no sentido financeiro para as instituições, é definir o que fazer com os recursos. Mas, se a gente tiver que sair por aí, passando chapéu para arrecadar o nosso orçamento, muda um pouco a figura do que a gente chama de autonomia. Vimos também, recentemente, o caso da FAPESP. A FAPESP é a única das instituições ligadas a esse complexo científico, tecnológico paulista, que tem o seu financiamento já na própria Constituição. As universidades, não. É uma negociação, ano a ano, que é feita por meio de decretos e projetos de lei orçamentária. E, mesmo assim, a FAPESP tem sido também alvo de contestações, ataques, e, volta e meia, aparecem aí propostas de vamos tirar um pouquinho dessa fatia, porque ela é grande demais. É 1% da receita de impostos. Então, acho que é isso. A autonomia pode ser aperfeiçoada. Acho que quem tem que dar o tom disso são as universidades, é a área de educação, é o projeto de formação, de pesquisa que a gente persegue, e não as planilhas dos técnicos, que só veem números e não veem o que é feito aqui. Então, aliás, um comentário adicional, sem me estender demais aqui. Via de regra, quando se faz essa conta do... Quanto custa o ensino superior? Geralmente se faz uma coisa muito injusta com as instituições brasileiras, que é pegar o orçamento inteiro e dividir pelo número de matrículas. Aí dá aquele número absurdo, de comparação com outros países, outras instituições, que não seguem o mesmo cálculo. Aliás, fazem isso também com as instituições privadas. Então, parece sempre que a gente é também ineficiente no sentido do custo do ensino. Mas essa é uma conta que é feita de modo enviesado, que não dá mesmo para você simplesmente dividir. Imagina, eu pego o orçamento anual da Unicamp e divido pelo número de alunos. É irreal. É como se não tivesse mais nada que fosse financiado com esse recurso. Sim, os números não dão conta de mostrar toda a dimensão e o impacto social que a universidade produz, não é, professor? Sim. Professor, o senhor está falando aí desses desafios da autonomia, e eu queria que o senhor opinasse sobre os desafios do ensino público superior no país. O que o senhor acha que poderia avançar? O senhor acha que tem desafios? Enfim, qual é a sua análise aí? Bom, eu acho que o primeiro e talvez o maior dos desafios, já que ele envolve consequências de várias naturezas, é a expansão do ensino superior público. Não é possível que a gente esteja acomodado a essa divisão de em torno de 75, 25 com o privado, em favor do privado. Então, a expansão, acho que é uma tarefa urgente, inadiável. No Plano Nacional de Educação, que está terminando esse ano, havia uma projeção de que, uma meta, de chegar a uma divisão um pouquinho mais favorável ao setor público. Não foi feito. Não vejo, do jeito que as coisas estão nesse momento, que o novo Plano de Educação vá ser mais favorável nesse sentido, porque o poder, o espaço já consolidado do setor privado é muito grande. E ele é um espaço que já é volumoso em termos de números, mas ele vem mudando de qualidade também. No ano passado, aliás, no ano de 2022, com os dados do Censo da Educação Superior, o número de ingressos de educação à distância superou o de educação presencial, de ensino presencial, pela primeira vez. Então, agora, desculpe, o número de matrículas total, o número de ingressos já vinha superando, o número de matrículas total. Então, é uma mudança qualitativa que está acontecendo no ensino como um todo, e isso é um dos grandes desafios. Como decorrência disso, e já tratando aqui do tema específico do projeto, eu acho que não dá para pensar em expansão sem políticas que pensem nesse público novo que está chegando na universidade. Então, é pensar pelo lado do acesso e também pelo lado da permanência das pessoas aqui, garantias básicas de permanência no curso e formatura, chegar no final em condições adequadas, não se arrastando no final por conta das dificuldades financeiras. Então, às vezes, a pessoa consegue entrar, tem um processo anterior, difícil, duro, desgastante para chegar até o curso, e, de repente, no primeiro, segundo ano, ela vê aquilo ali se desfazendo, por conta das necessidades, trabalhar, tudo o que implica estar em um curso superior, do padrão das universidades paulistas, das públicas, e ver ali uma parte do sonho se desfazendo. Então, estou me focando mais aqui nessas questões, mas é isso, a autonomia acho que é uma construção permanente. Temos 35 anos, então, que sejam mais 35, 50, 100 anos, com construção para frente, que é um tema delicado, não tem... Acho que há muitos problemas aqui, a gente enfrenta nos últimos anos, por conta da reforma da Previdência, um peso cada vez maior dos gastos previdenciários, que vai corroendo a autonomia, não que a gente queira se livrar, pelo contrário dos nossos servidores aposentados, mas, por lei, as universidades tinham que contar com o suporte do governo paulista, naquilo que é chamado de insuficiência financeira. Quando os gastos previdenciários ultrapassam o limite da nossa capacidade orçamentária, o governo tem que complementar, e eles não têm feito isso, há muitos anos. Então, a universidade, com o seu mesmo percentual de ICMS, há mais de uma década, vem mudando o seu padrão de funcionamento interno por conta desses encargos. Cada vez é mais difícil de se sustentar com autonomia de acordo com esse modelo, que é, como eu disse antes, perto dos outros que nós temos no Brasil, ainda é um dos melhores, se não o melhor. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que... É possível aperfeiçoar. É uma briga dura, ingrata, e desfazer esses estigmas todos que a universidade pública tem, como lugar de elite, lugar de privilégios. Acho que os dados já mostram suficientemente que isso mudou. Se um dia foi assim, já não é mais. Há uma diferença entre áreas, também pode ser combatida, pode ser enfrentada com políticas de longo alcance e longa duração. Não é uma medida mágica que vai resolver isso. São alguns dos desafios aqui que me vêm à cabeça nesse momento. Sem querer reduzi-los a nada muito simples, é complexo. Nós temos disputas que estão aqui dentro também, das instituições. Então, é isso que... O caminho, acho que é por aí. Está certo, professor. O programa vai chegando ao fim. Eu queria agradecer novamente a sua contribuição. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que o assunto ainda gere bastante discussão e enfrentamento. Sim, a gente vai estar aqui para discutir quando for necessário. Obrigado novamente, professor. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, as notícias no unicamp.br e o nosso canal no YouTube. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri